Música Enfim, deixando a rima assim, sem marcas, sem nada Música Só uma janela entrou, se uma paisagem tão comum Telhados de Paris, em casas velhas mudas Em blocos que me enganam feliz aqui Mas tem no torno uma luz, que acaricia essa doença cor de chim Que mora ao lado, mas parece outro país Que me estranha, mas não sabe ser feliz E não entende quando eu grito Música Eu tenho os olhos doidos, 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 doidos Já vi Meus olhos doidos, 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 doidos São olhos Amém.